Música Que mata quando se vai Deixando a triste lembrança Da dor espada nunca mais Porém minha linda do meu peito É triste a saudade hoje de dia Porém minha linda do meu peito É triste a saudade hoje de dia Mas morrem na bonita Eu tenho meu carinho Que mata quando me vê Eu vejo o pandeiro de beijo Mas não é o que vai descer Porém minha linda do meu peito Porém minha linda do meu peito É triste a saudade hoje de dia Porém minha linda do meu peito Que bonito Mais uma, mais uma Porém minha linda do meu peito Mas tem muita loira bonita também Porém minha linda do meu peito É triste a saudade hoje de dia Que sorte Varia Tchau.